Fala meu treinador Betal, aqui é o Fábio Carilli. Enquanto eu fui expulso, cara, eu fui expulso no intervalo lá, o juiz pegou lá no centro ali, testa com esse Boa Esperança. O que que acontece com a gente? É uma coisa inexplicável, cara. Vem cá, corre aqui, aí você tem que ser, tem que ser monstro. Vocês são tão perfeitos naquele jogo, pessoal, na verdade, o que tem, a vontade. Aconteceu naturalmente, o que o bicho vai pegar? Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar desabou, vai saber esperar a sua hora.